Salve pessoal, eu sou o Lom Monteiro e hoje eu quero mostrar a nova skin aqui, olha que eu ganhei, olha, eu ganhei o carinha aqui do navio, né, o meu, que não tem skin aqui, é isso, tem skin aqui, é isso, tem skin aqui, é, eu ainda tenho skin É, mas eu achei isso, isso daqui, olha que beleza pessoal, olha que beleza, eu gastei todo o meu dinheiro, olha aqui, olha, eu tinha 2 mil reais que eu gastei aqui nessa skin, então é que eu não peço, assim, que eu, 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 eu gastei todo o meu dinheiro, né, que eu tinha aqui, olha, no free firing, eu tinha muito, Eu gastei tudo, né, comprando, tentando comprar essa skin, aí quando eu vim aqui, olha, nesse pacote, não tinha nada, aí só tinha no skin normal, como, uh, eu gastei todo o meu dinheiro, tinha 2 mil reais, eu gastei esse skin Eu, 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 eu Eu não sei se é essa Foi o que eu acho É, foi o que eu acho Muito feidinho Olha, é porque ela tem um bendeiro aqui Essa roupa aqui é de... Eu não sei qual que é Ou tem ela Aqui olha Aqui que eu comprei essa roupa Olha, esse é o nome da minha prima Paloma, né Aqui olha A minha outra prima foi Que ela tinha esses cinéticos Minha venha para a mão já é essa Aí eu tenho Outro primo que o nome dele é Miguel Aí eu não sei qual que é Que... Quando eu tava viajando lá pra Manaus Ele tinha uma espinha aqui Não sei se era uma dessas aqui Olha Era muito estranho quem dele Aqui Cadê o Capitão? Ah, essa daqui eu já tenho, né? Aqui olha É, vai ser da Camarineira É, vai ser da Camarineira Aí eu comprei Aqui olha Esse aqui olha Eu vou te ver Que cofou Que cofou Que cofou Que cofou Que cofou Que cofou Tem o cabelo Normal Aqui 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 É, não sei Temos aqui que me carrega Me carrega o chão Temos aqui que me carrega Temos aqui que me carrega Temos aqui que me carrega Então agora eu vou Para o marinheiro Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos ver aqui Deixa eu ver Deixa o like e se inscreve no canal Vou jogar com esse skin Agora E pessoal Para eu ver Esse vídeo Eu acho que ele vai ficar Sempre está meio irritado Tem vezes Que ele não fala mais com o vídeo Eu sei Não estou aqui Olha pessoal Eu estou quase para ganhar essa Outra espécie Eu tinha ela Mas quando eu consegui Perdi tudo Tive que baixar de novo Bora lá Para uma partida O engraçado do meu primo Pedro É que ele tinha uma roupa lá De um Parecia de um É de um elefante rosa Com roupa rosa Que ele tinha Que um dia desse Que um dia desse Quando eu fui Quando eu fui ver ele Para a gente ir para a escola Aí a gente foi lá Eu fui na casa dele Esperar ele Para a gente ir para a escola Eu e ele A gente estourou na mesma escola A gente estourou Tem estado aqui Aí ele estava jogando com uma roupa De um elefante rosa Eu até enxergado Eu até ri Dessa roupinha rosa que ele estava jogando E nesse Nesse tempo aí Tinha até uma Um carro do Batman que tinha Foi adicionado aqui Não sei se foi verdade né O carro do Batman não foi Adicionado é muito estranho Caraca bugou Ah tá Caraca Socorro Estou caindo KKKKK Oh tá O que eu feco a minha mochila Minha mochila Minha mochila já está azul Nossa que parece que tá normal A minha mochila está errado Tá azul Que era azul Minha mochila E pessoal, eu vou tentar pegar aquela scute de... Não sei, eu vou comprar uma dança aqui Vou comprar uma dança legal aqui Vou comprar uma dança legal por aqui Caralho, eu vou mentir, por que? Por que eu vou mentir? Ai caralho, eu não vou correr Eu vou fazendo giro Socorro pessoal Aqui é água Boa Não quero mais na minha roupa Vamos lá deixar Guardião, guardião não Caraca, pessoal, tem um monte de giro Eu não tenho arma Sério é que o neto tem velocidade? Ah, tá, foi isso que eu faço rápido Que bom Eu estou mostrando muito aqui Eu acho que hoje eu vou Amanhã, né? Eu vou convidar o meu primo pra gente Porque eu vou ver o Free Fire, né? Eu e ele Numa guerra lá Vai esquadro, né pessoal? Teve uma partida que eu e o meu primo A gente ganhou, né? A gente e o nosso esquadro O meu primo ganhou na primeira partida Com o squad, né? Que eu tinha morrido sem querer Aí a outra foi Foi que todo o nosso squad morreu Aí um amigo meu, né? Que tava jogando com a gente Me elogiou Ele falou assim pro irmão dele Cara, agora que eu tenho que comer Que um cara matou quatro É que eu e meu primo A gente tinha matado quatro Aí a gente tinha ganhado, né? Meu primo ganhou a primeira Eu e ele a gente ganhou a segunda Ai, cara Pula, pula, pula do carro Será que eu não tenho nem o kit de cor O kit médico Caraca Pega nenhuma dessas Eu já não tenho mira aqui Caramba Essa daqui é a botinha Vou pegar essa foto aqui Caramba 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 Eu não quero um bocadinho. Caio tava me dando. Como? Você não conseguiu pegar na foto. Não quer ver o kit médico. Eu vou pegar uma boa que eu quero ver que eu quero morrer. Não quero morrer. Quase que eu sei. Filhinho. Caraca. Eu não quero ficar nem aqui mais uma casa. Ah não. Eu tô quase pra morrer. Eu tô com um bocadinho, que eu quero que eu morrer. Eu tô com um bocadinho de fora, que eu quero só morrer. Uhum, uhum. Vou fazer uma proteção aqui pra casa, vou fazer uma proteção aqui ó, vou pegar Vou fazer uma proteção nessa daqui, vou tentar pegar até a bomba dessa, fazer uma parede, ó caramba Eu não quero ir É, porra, eu não tô conseguindo pegar kit médico, ó pessoal, se vocês souberem resolver esse negócio, deixa aqui, bota aqui embaixo, tá? Eu acho que é aqui embaixo, que eu vou ler, que eu vou ler, que eu não tô sabendo nada Caralho Faça também no canal do TJ, né, TJ Games, né Faça no canal dele, eu gostei, eu me inscrevi no canal dele, né, e jogar GTA 5, né Não sei, é gente, é assim, sei Ah, vou fazer uma proteção mais linda Ah, tá, eu vou fazer uma proteção aqui Ah, tá, eu vou fazer uma proteção aqui Ah, tá Ah Ah Ai, eu vou ler uma proteçãourchda Não sei, é que eu vou ler um barco da sua linda Tá, eu tô aberto Caraca Ah, eu tô fazendo uma proteção aqui Tá, tá tô descŸ Né É, tá, eu tô, tá quase, fazendo mal mysterious Caraca Caraca uh attic Olha, deixa um carro Deixa um carro Deixa um carro aqui um carro bom mas eu vou tentar não levar tiro eu tô com a sua mole olha que carro é bom ai não nem vou ligar nem vou ligar ai não, o carro tá na minha frente mano, eu não vou fazer nada não é que faça mal já viu cara já vou ligar quem tá mas eu não vou pra foda eu só vou correr não vou até pra lá nenhum e eu tô com a sua mole ai cara, eu morri eita eita gostei gostei é de pegar as minhas coisas né então pessoal não, não então pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado e tchau pessoal e tchau tchau, tchau, tchau 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 tchau